Na agenda do embaixador da Turquia no Brasil, Ersin Ersin, o Rio Grande do Sul tem papel importante. Em reunião com o governador Tarso Genro no Palácio Piratini nesta segunda-feira, o diplomata prospectou segmentos da economia gaúcha para aproximação e futuros negócios. Ersin convidou Tarso Genro para liderar missão à Turquia, país com 73 milhões de habitantes e área quase três vezes maior que a do Estado. A agricultura é o principal carro-chefe da economia turca. Tarso destacou ao embaixador da Turquia a política de relações internacionais do Rio Grande do Sul, falou da economia diversificada do Estado e do grande interesse numa aproximação comercial e diplomática com a Turquia. A partir de agora, os governos bilaterais aprofundarão contatos para a continuidade das negociações.